É fim de ano, os baile vai pegar fogo, só os foguetes, moleque todo louco E as bandida com baseado na boca, rebolando pra caralho, instigando a porra toda O bonde é bruto, só moleque criminoso, só fume skunk, cheio de prata no pescoço Nesses bailão, o bagulho vai ficar louco, olha só o checkmate na cara dos invejoso Eu vou girar o escapamento da magrela, vou chavear de meiota na favela E colocar a mais gata, a mais bela, na garupa da tenera de peão em várias quebra Fim de semana, o papo é ilha bela, várias garrafas e aquela cinderela Acende o verde, bota Jack de mel, porque a areia da praia vai virar o meu motel O bonde é bruto, só moleque criminoso, só fume skunk, cheio de prata no pescoço Nesses bailão, o bagulho vai ficar louco, olha só o checkmate na cara dos invejoso O bonde é bruto, só moleque criminoso, só fume skunk, cheio de prata no pescoço Nesses bailão, o bagulho vai ficar louco, olha só o checkmate na cara dos invejoso Olha só o checkmate na cara dos invejoso Então solta a parte da CK Então solta, não vá É fim de anos, vai ele vai pegar fogo Só os foguetes, moleque todo louco E as bandida, baseado na boca Rebolando pra caralho, instigando a porra toda O bonde é bruto, só moleque criminoso Só fume skunk, cheio de prata no pescoço Nesses bailão, o bagulho vai ficar louco Olha só o checkmate na cara dos invejoso Eu vou girar o escapamento da magrela Vou chavear de meiota na favela E colocar a mais gata, a mais bela Na garupa da tenera de pião em várias quebra Fim de semana, o papo é ilha bela Várias garrafas e aquela cinderela Acende o verde e bota jack de mel Porque a areia da praia vai virar o meu motel O bonde é bruto, só moleque criminoso Só fume skunk, cheio de prata no pescoço Nesses bailão, o bagulho vai ficar louco Olha só o checkmate na cara dos invejoso O bonde é bruto, só moleque criminoso Só fume skunk, cheio de prata no pescoço Nesses bailão, o bagulho vai ficar louco Olha só o checkmate na cara dos invejoso Olha só o checkmate na cara dos invejoso Olha só o checkmate na cara dos invejoso Então solta a parte da CK Não solta, não vá Não vá Olha só o checkmate na cara dos invejoso Olha só o checkmate na cara dos invejoso